Música Quanta saudade no peito Eu fico sem jeito, remédio a chorar Lembro do tempo da infância E quando em criança vivia a brincar Agora que eu estou crescido Guardo na lembrança o tempo que se foi Tempo que não volta mais Lembro do meu velho pai Tocando um carro de boi Lembro da velha palhoça Que tinha na roça Onde nós morávamos Trago guardado comigo A mesma viola que meu pai tocava Agora que eu estou crescido Guardo na lembrança o tempo que se foi Tempo que não volta mais Lembro do meu velho pai Tocando um carro de boi Hoje moro na cidade Mas a tal saudade aperta o coração Lembro da minha flu Chicago Lembro da minha companhia Lembro da minha irmã A gente cresceu Perfeito Muito amigo Planctech Lembro do meu velho pai, Tocando o gato de pôr. Lembro da minha mãezinha, Que lá na cozinha fazia o café. Cuidando da lavareda, Pois a nossa casa era a de sapé. Agora que eu estou crescido, Guardo na lembrança o tempo que se for. Tempo que não volta mais, Lembro do meu velho pai. Tocando o gato de pôr.